Senhoras e senhores, em nome da Escola de Música de Ezequinha, nós queremos dar boa noite a todos vocês. Boa noite. De coração, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo concerto temático. Com certeza, para todos nós, para vocês que estão aí na batéia, para nós que estamos aqui no palco, vai ser uma noite inesquecível. Uma noite onde nós vamos, através das músicas que marcaram ETA, reviver um pouco, quem sabe, da história da nossa família, da nossa história pessoal, da nossa história atual. E aqui nós vemos a importância da música dentro da história do homem. A música é sempre acompanhando a formação e o desenvolvimento do ser humano. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a importância desse concerto. Então, é importante que nós façamos a seguinte colocação. Até para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez os nossos concertos, os que já são costumeiros, já sabem se importar do nosso concerto. Os nossos concertos são concertos dinâmicos, são concertos familiares, onde nós sempre precisamos, né? Contamos com a participação do público, porque essa integração, né? Essa troca é fundamental para nós, artistas, aqui no palco e para vocês, artistas aí na batéia. Vamos participar. Vamos viver cada música a ser tocada. É bom também relembrar agora de colocarmos os nossos celulares no estado silencioso, para desligarmos. E nós vamos seguir o programa como ele está escrito. Ele está dividido em três etapas. A primeira parte é a trabalhada com duas músicas. Depois nós temos a segunda parte com bandas, conjuntos metais e vocais. E um clube final com todos os participantes do palco. Então, em nome da Escola de Música de Izaquinha, nós temos que agradecer de coração o presente de vocês. E desejamos um lindo, feliz e novo espetáculo. Muito obrigado pela presença. E eu vou chamar agora, com todo carinho, com toda alegria, para subir ao palco. Por favor, camarada jovem de Porto Alegre, da Escola de Música de Izaquinha. Vamos receber o senhor do carinho, esses nove músicos, que tocam com tanta precisão, com tanta qualidade. Muito obrigado. Então, com vocês, com a nossa orquestra, da cantada 147, Jesus, Alegria dos Homens. Amém. 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 do nosso Vidal Lobos, Trêsinho, Caipira. Trêsinho, Caipira Trêsinho, Caipira Trêsinho, Caipira Trêsinho, Caipira Se inscreva. 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 Então, com vocês, o início da nossa segunda parte O início da minha vida I must be strong and carry on Cause I know I don't belong here in heaven I want you to hold my hand Even when I'm alone Help me stand Even when I'm alone I'll find a way To night and day And I know I just can't stay Here in heaven Time can bring you down Time can bend your knees Take and bring your heart Heavy begging please Begging please Beyond the door There's peace I'm sure And I know there'll be no more Tears in heaven Would you know my name If I saw you in heaven Would it be the same If I saw you in heaven I must be strong and carry on Cause I know I don't belong here in heaven Cause I know I don't belong here in heaven I know I don't belong here in heaven I know I don't belong here in heaven Então, eu chamo ao palco as nossas estrelas, as estrelas da nossa banda e também chamo as nossas meninas malucas. 5, 4, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? Aham! 5, 4, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? 5, 4, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? 5, 4, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? 5, 4, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? 5, 4, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? 5, 4, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? 5, 4, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? 6, 3, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? 6, 1, 2, parem, esperem aí, aonde vocês pensam que vão? Amém. 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 Vamos receber esse, esse Quarteiro do Fantástica. Vamos lá meninas, ao palco. Amém. 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 Chama o palco, os amigos da Aquarela. Amém. 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 Música 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 Agora vocês podem bater palmas para a câmera. Música 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 Estamos prontos para chamar o grupo que vai cantar Você vai vir? Vamos lá. 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 Então, chama o Paulo, a nossa sonhista que vai completar essa peça, Aretha Lima. O Paulo é a pedra, é o fim do caminho, É o resto de povo, é um corpo sozinho, É um papo de vidro, é a vida, é o sol, É a noite, é a morte, é o nosso, é a razão. O peró do campo é o morro da madeira, Caringá, que me rei, é uma tiradeira, E madeira de vinho, tudo na ilha será, É um sério profundo, é o que eu me derra, É o vento lutando, é o fim da ladeira, A briga, o bom, a festa, a bonita, É a chuva, a chuva, a conversa, a rica, Nas águas de mar, é o fim da canceira, É o pé, é o chão, é a noite, a escraveira, A sarinha, a mamãe, a velha, a jatina, a velha, É uma ave no céu, é uma ave no chão, É o lugar, uma ponte, pedaço de bão, É o fundo do povo, é o fim do caminho, No rosto de um poço, é um corpo sozinho, É o sério, é o pé, é uma ponte, é o ponte, É o lindo, é o ponte, é o ponte, é o ponte, É um peixe, é o gel, uma prata, é a lenda, A rosa, a mamãe, a tijolo, chegando, É a linda, é o dinheiro, é o ponte, é o ponte, é a carrafa de cama, A vestida, a sinestrada, é o jantar da casa, é o ponte, é o ponte, é o ponte, é a cama, É o camisado, é a lama, é a lama, é a lama, São as águas de nós, o fechão do verão, A promessa de vida no teu coração É uma cobra, é o papo, é o fogo, é os zé, Esu laman, É uma cobra, é o pá, é o bão, é o zé, É o fim do amor, São as águas de mar, o peixe do verão Que a promessa de ligar no teu coração É a hora que é, no caminho O resto de troco é uma professora É o nosso, é uma monte, é o sábio, é uma rã É o belo, é um monte, é uma merda e é um santo São as águas de mar, o peixe do verão Que a promessa de ligar no teu coração É a hora que é, no caminho Que a promessa de ligar no teu coração É a hora que é, no caminho É a hora que é, no caminho É o nosso, é um monte, é um monte São as águas de mar, o peixe do verão Que a promessa de ligar no teu coração É a hora que é, no caminho É a hora que é, no caminho É a hora que é, no caminho É o nosso, é um monte, é um monte Vamos chamar com todo carinho As nossas meninas Que vão nos apresentar Esse medley dos bujins É o nosso, é um monte, é um monte É o nosso, é um monte, é um monte O que é, no caminho É o nosso, é um monte Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bravo! Parabéns! Muito bem! Ele nos alunos, nos cursos, valeu! Obrigado, gente! Até o próximo Concento!